Superclean Bogue do Superclean Que foi pegar uma cor até agora Na área minha tropa Tô pra tá aqui no pancelo O pica não chega Esse pica então tá virando Só também toma like Eu sou aqui atrás Vai pegar o pica desde aquela hora Este pica Tá fila do céu Agora o ciente tá na mão de Deus Este pica Tá fila do céu Agora o ciente só pensa em Jesus Este pica Tá fila do céu Agora o ciente tá na mão de Deus Este pica Tá fila do céu Agora o ciente só pensa em Jesus Este pica Tá fila do céu Agora o ciente tá na mão de Deus Este pica Tá fila do céu Agora o ciente só pensa em Jesus Rap é vida louca, eu tenho pouco tempo em casa Tô sempre com os bradas, todos os dias na quebrada A enrolar um vagão é muito taxi, mano não vai lá Porque esse picável do céu é muita benção sabalar Deixei de fumar agora, eu tô a viajar pro espaço Então passa-me esse passaporte que eu vou mais além Eu só quero paz na vida, eu acho que eu vou pra Belém Se eu lá não encontrar, eu vou ter que habitar em Jerusalém Porque eu conheço niggas incríveis por intermédio Tu custe, eu amo os mesmos por intermédio Tu diz as na cruz Gablés, Gablés, os sinentes precisam da tua luz DJ que impera, açucara, mãe, você que produz A vibe não para, digire, a gente é super clima Niga J, o Radamel na pega da Billie Jean Suranais, é assim amigos Meu tropece, pica, tá vi do céu Do céu, do céu, bolso, não do meu No meu outro, isso chama-se bula Nas mãos do cilento, ela circula Alguns tropas chamam de marconha, bula Faz vejé, mas não tem maconha É passaporte, depois descia Com papel, descimento, alguns avançam Ou mesmo uma tropa com risla Na maica, vás encontrar o risla Ou tô passado com toda a tropa Tropa, que a tropa não fatiga, outro tropa Boa fanta, luculho, batacama Bivando tanto e solta bacelar Sua papinha, foibe, não para Olimpia, o caminhão para frente Este pica, tá filha do céu Agora o ciente, tá na mão de Deus Este pica, tá filha do céu Agora o ciente, só pensa em Jesus Este pica, tá filha do céu Agora o ciente, tá na mão de Deus Este pica, tá filha do céu Agora o ciente, só pensa em Jesus Este pica, tá filha do céu Agora o ciente tá na mão de Deus Este pica tá filha do céu Agora o ciente só pensa em Jesus Este pica vem do céu e o ciente na mão de Deus Nunca vão te abandonar, vai sempre com Deus Este pica vem do céu e o ciente na mão de Deus Nunca vão te abandonar, vai sempre com Deus Este pica vem do céu e o ciente na mão de Deus Nunca vão te abandonar, vai sempre com Deus Este pica vem do céu e o ciente na mão de Deus Nunca vão te abandonar, mas sempre com Deus Este pica vem do céu e o ciente na mão de Deus Nunca vão te abandonar, mas sempre com Deus Este pica vem do céu e o ciente na mão de Deus Nunca vão te abandonar, mas sempre com Deus Este pica tá filha do céu Agora o ciente tá na mão de Deus Este pica tá filha do céu Agora sim, em mim, só pensei em Jesus A produção da boa música Luzaira tem o nome Os elementos, produções Game to One One Cabrinha